Falar pra amor de saber se o senhor, a senhora anotou direitinho o contato do Romance Ponta Graça. Beleza então. Brasil ferido, vamos nessa, meus amigos. Oh meu Deus, o que fizeram com a nossa nobre nação? Tem gente passando fome, não pode comprar o pão, tem empresário quebrando, ninguém segura a infração. Tem muita gente morrendo, na fila de internação, a saúde está doente, tá falida a educação. E o dinheiro do Brasil, tá no bolso do ladrão. Oh Getúlio com vergonha, troca a boa punição. Juscelino lá no céu, está de cara no chão, a Brasília que deixou, tem gente metendo a mão. A polícia federal, só daqui prende ladrão, quem roubou nosso dinheiro, o mal da corrupção. Vamos derrubar no voto, quadrilheiros da nação. Oh Imperador Dom Pedro, deu a vida meu irmão, no grito do Ipiranga, liberdade a nação. Esqueceu de porcadeado, na corrente do portão, onde entrou como enxurrada, lama, jato e mensalão. Tesouro virou um queijo, onde só come barão, deixar o Brasil ferido, já com a vela na mão. No panelão de Brasília, os culpados estão chorando. Não podem ouvir falar, tribunal curitibano, que o doutor Sérgio Moura, marimbondo africano. Na quadrilha brasileira, seu veneno destilando, no peneirão da justiça, tem porco deles ficando. É o Brasil passando a limpo, Sérgio Moura comandando. Romance Ponta Grossa!